Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos escolher umas espigas de milho para fazer bolo, rural, pamonha, fazer ele assado, fazer ele lá na churrasqueira, fazer ele cozido. E olha aqui, o pessoal já está com a mão na massa, já está colhendo. Veja só, aqui ficou bem bonito, cheio de milho aqui. Agora está na época de colher então. Está no ponto, no momento certo. Tudo bem com vocês pessoal? Hoje estreando o meu genro, dando abertura a esse vídeo. E ele pela primeira vez está conhecendo uma lavoura de milho, ele que é da cidade, não conhece. Então para ele está sendo uma novidade. Para mim isso aqui é normal, corriqueiro, desde criança. Eu sou da roça mesmo. Então pessoal, eu estou muito feliz e agradecido a Deus, pelas bênçãos de Deus na nossa vida. Para mim isso aqui é uma grande riqueza, você poder entrar em uma lavoura e colher, colher milho, colher melancia, colher as coisas que a gente planta. E Deus tenha abençoado com chuva na hora certa, no momento certo e graças a Deus está aí. Para vocês verem aqui, está o André aqui, o meu outro genro. Bom dia. E aí? Vamos me ligeiro porque já estou com fome, já que tem que fazer bolo. Vamos agilizar os processos aí, para ter comida na mesa daqui a pouco. É. Tá joia pessoal? A gente vai colher aqui e já já vocês vão ver todo o processo aí, beleza? Terminamos de colher. Colhido 55 espigas, uma caixa. Agora a gente vai levar lá para a cozinha. Para já preparar os alimentos. Então pessoal, é... E aqui temos essa mandioca, essa mandioca aqui, é da amarelinha, né? Essa mandioca aí, a gente, quando ela está no ponto, a gente come ela aí o ano todo, ela pode comer o tempo todo. Ela sempre está enxutinha, sempre cozinha bem. É uma beleza. E olha a produção, como é que está, né? A qualidade da plantação. Está ótima. E agora o pessoal já está aqui, tirando a palha, ó. Deixando o milho bem bonito, bem limpinho, para ir lá para a cozinha. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Só que para a pamonha, não pode tirar a palha assim, não. Porque eu uso a palha para encher, né? E o milho aqui. Já sem a palha. Aí pessoal, os meninos estavam achando que era moleza, né? Estavam querendo comer pamonha, bolo, curau. Aí, ó. Eu fiz questão de levar os meninos na roça, colher o milho, descascar, né? Tirar os cabelinhos do milho. E agora está aí, ó. Mal na massa aí. Será que eles vão querer pamonha de novo? Olha, e vai sobrar para mim mesmo, que eu vou ter que rapar aqui esse sabugo aqui. E vamos ver o que acontece no final, né? Vamos lá. É, Silvio André. Você achou que era fácil, né? Era só dar uma ligadinha e já estava pronto, né? O bocado não estava boa, não. Aí pessoal, está chegando mais gente ali. O Valmir Pink chegando na área. A esposa e a filha. Aê, agora vai, hein? Chegou mais um para ajudar. Nunca? Nunca, hein? Chega, vamos chegar. Uuuuuh. E aí, como é que vai? Vai ser, vem? Vem você, tudo bem. Estou trabalhando, cara. Chegou pra fazer pra mim aqui. Quase, eu tô trabalhando. Ah, ah, ah. Que grande. Faz, ó. Vem, ó. Que lindo. Agora vai, chegou mais um ajudante aí. E aí, começou a desculpa, já. Vamos que vamos. Aí pessoal, nós já ralamos o milho, né? Já está aqui, ó. O que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer um bolinho de sal, um bolinho de doce, que tem gente que não gosta de bolho de sal, né? E vamos fazer uma pamonha. Vamos separar esse, essa massa de milho aqui, que eu vou fazer uma pamonha doce, de doce de sal, né? Vamos usar aqui uma manteiga, leite, beleza? Aí pessoal, agora o pessoal está fazendo pamonha aqui, ó. E aí pessoal, como é que faz uma pamonha? E aí pessoal, como é que faz uma pamonha? Olha só, olha só. Olha só. Aê. Marra aí pra nós. Aê. Marra aí pra nós. Aê. 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 Pessoal. Aê. Aê. Aê pessoal, a pamonha de sal já tá pronta. Ela não ficou muito bonita, pessoal, porque é a primeira vez que eu e meu irmão a gente faz, né? É pamonha. É pamonha. Né? Então é a primeira vez. Geralmente a minha esposa que faz, a minha mãe, elas são profissionais, né? Então elas fazem bem feito. Mas tá bom, né? Agora a gente vai cozinhar de doce aí. Beleza? Olha só, pessoal, tá ficando tudo pronto. Aqui tem a pamonha salgada. Aqui o bolo, ó. E aqui cozinhando a outra camonha. Agora, pessoal, as pamonhas estão prontas. A gente vai abrir uma aqui pra ver como é que ficou. Vamos ver se a gente passou no teste, né, Jean? Isso. E assim, pessoal, ó, pamonha do milho colhido aqui na fazenda. Olha só. Olha o queijo, o pedaço do queijo aqui, ó. Me parece que ficou uma delícia, hein? E vocês, pessoal? Vocês comeriam essa pamonha? Deixem nos comentários aí se pelo menos a visão de vocês tá uma visão boa. Se vocês estão gostando do que estão vendo. Nota 10. Muito bom aí, ó. Ótimo, ótimo. Eu só não achei aqui onde que tá a goiabada. Eu acho que eu tirei a sorte grande. Essa não tem a goiabada, cara. Olha que azar. Teve uma que eu não coloquei a goiabada. Foi essa daí, então? Justo essa. As salgadas foram feitas com queijo e goiabada? Isso. Não. As doces, né? As doces foram feitas com queijo e goiabada? Queijo e goiabada. As de sal só com queijo. Só com queijo. Isso. Mas, pessoal. E o bolo, bolo de sal e o bolo de milho, de doce. E eu já aprovei. Também tá uma delícia. E... Por ser a primeira vez que a gente faz, né, Jean? Até que ficou bonito. É. Todos se saíram muito bem, né? É. O André ajudou ali. Colaborou também. É merecedor também desse prêmio, né, André? Vou pegar um pedaço do bolo, então. Pega um pedaço aí pra você provar. Esse aqui é de piso, tá? Fruto do trabalho. De doce. Vou pegar um pedaço. Tá com uma cara boa, hein? Aí sim, tá aprovado, irmão. Que beleza, hein? Aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo aí, ó. Compartilha aí nas suas redes sociais, tá bom? E deixa o seu like aí pra fortalecer o canal. Isso, com certeza, vai me incentivar. Está me incentivando, né? A continuar gravando vídeo aí pra vocês, tá bom? Pessoal, e... E tudo aquilo que eu tô ganhando ali, né? O pouco que eu tô ganhando aí com o YouTube. Eu tô investindo tudo no YouTube. Tudo no canal, pessoal. Tá bom? E... Eu adquiri uma câmera nova. Essa que eu tô filmando, né? É uma GoPro Hero 7. E... É uma ótima câmera. Tem uma ótima imagem. Grava em 4K. E ela tem uma estabilização ótima, né? Me agradou muito. Portanto, pessoal. É... O nosso notebook, o nosso computador aqui, não foi compatível com essa câmera, né? Então... Aí foi necessário a gente ter que fazer um investimento aí e adquirir um novo notebook aí que seja compatível com essa câmera, né? Então, consequentemente aí, tem que comprar uma máquina melhor e tem um preço elevado aí, né? Então, com certeza, você se inscrevendo no canal, você dando teu like aí, pessoal, estará contribuindo, né? Para que eu melhore a cada dia mais e mais aí no canal. Tá bom, pessoal? Mas muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo aí, tá bom? Deus abençoe a todos. Um abraço! Tchau, tchau.